Fala rapaziada, se tudo bem visto para mais um dia de farmacêutica aqui no canal, dica rápida novamente, mais um videozinho de dica rápida para a galera como chegar na época do cultivo, na época da colheita bem prática e rápido. Eu particularmente me sinto envergonhado, mas eu não sabia dessa dica e eu quero aqui compartilhar que eu acho que provavelmente mais gente também não sabia dessa dica. Galera, seguinte, a gente plantou aqui então canola num campo aqui, beleza? E olha só, nas configurações, quando você for plantar o que tu for plantar ali vamos olhar sempre no calendário quando é que vai ser a colheita dele, qual que é o mês que vai ser colhido, né? Então a gente vai olhar aqui no mês, nós plantamos canola, no mês de julho a gente pode colher essa canola mas só que até chegar julho você tem que avançar esse tempo, né? Lembrando, eu plantei canola aqui agora, mês de agosto, né? Tá plantadinho canola aqui agora e no Farm Simulator, como toda a gente sabe, a gente tem a opção de avançar o tempo para que esse cultivo cresça mais rápido, né? E nas configurações então aqui, você vai deixar assim, meus queridos, olha pra chegar mais fácil ali pra ti, ó, você deixa um dia aqui nos dias por mês, né? E o crescimento sazonal você deixa assim, que é você precisa ver o mês que você vai colher aí você olha aqui, tá, ó, no mês de julho então em vez da gente vir aqui nas opções, né, do jogo e avançar o jogo aqui, ó até 120 vezes aqui, que é o que a gente faria, ó, daí o tempo vai correndo só que galera, eu fiz o teste, se você for levar um ciclo de um ano inteiro na velocidade 120, vai demorar duas horas até você chegar na hora da colheita e os meus queridos colegas camaradas que jogam Farm Simulator me dão uma dica monstra que eu falei pra vocês, eu sinto envergonhado de não saber dessa dica eu sou burro mesmo, não sei, mas agora eu sei e eu quero compartilhar com vocês espero que eu não seja esse do único que não sabia dessa dica aí, né? Então, o que que acontece, galera? Você não precisa esperar esse tempo todo de 120 até chegar lá no mês de julho porque vai demorar, porque ele roda um ano inteiro, né? E daí, cada dia que passar, vai virar um mês O que que você faz pra isso acelerar? Você vem aqui na sua sede, na sua casinha aqui, ó, onde tem esse ponto de interrogação aperta o L3 no PS4, que é o dormir deixa 8 horas, dá um dormir e quando o caboclo aqui acordar, mano, ele vai levar, eu marquei, entre 13 e 14 segundos ele acorda e já se passou um mês muito mais rápido do que você avançar, ó lá, 120 vezes, ó ó, muito mais rápido o que que aconteceu lá na nossa lavoura? Vamos ver ó, ainda não nasceu nada, está cultivando então, o que que a gente faz? Vamos dormir mais um pouco ali pra avançar o tempo até ela nascer ó, vamos aqui dormir 8 horas e assim você vai, no caso a gente pulou um mês e a gente vai dormindo até chegar o mês de julho que é o mês que a gente precisa colher olha só, ele vai acordar agora e já passou muito, já passou um mês muito mais rápido do que os 120 por hora olha só, mês de outubro, vamos ver ó, já cresceu um pouco se você fosse remover as ervas daninhas já dava pra te remover ou seja, eu vou avançar ali então até a época da colheita dormindo aqui galera, olha só ó, nós estamos no mês de outubro né, então quando eu chegar lá em julho eu volto aqui de novo vamos dormir até lá então bom galera, agora no mês que a gente chegou aqui, ó mês de... ó, até passei um mês a mais ali da canola julho já poderia estar colhendo, ó, eu passei então de agosto desse mesmo mês aqui eu avancei o tempo com o nosso personagem dormindo lá na casa dele eu levei 3 minutos até chegar no mês da colheita porém, olha só o jeito que tá e o pessoal me questionou esse detalhe Lucas, eu cheguei no mês e ele não cresceu ele não amadureceu detalhe galera, olha você vem aqui daí no... no teu relógio aqui, ó e bota 120 e deixa o tempo correr até umas 11 horas mais ou menos 10, 11 horas, quer ver? e essa dica galera eu acabei achando não sei se tá acontecendo no Xbox ou no PC chega o mês de colher, ele não tá maduro você tem que avançar o tempo um pouco e aí a lavoura cresce outra coisa galera esse tempo do plantio até a colheita aqui eu avancei direto sem fertilizar, sem remover as ervas daninhas claro, você vai avançar dois meses vai lá crescer as ervas daninhas depois você vai remover aí você vai passar o fertilizante no primeiro estágio você vai avançar mais um tempo fertilizar o segundo estágio e aí depois se tiver tudo pronto sua lavoura você avança até o tempo da colheita, né? e aí no caso nesse mês agora aqui, ó de agosto, ó já era pra tá colhendo, né? mas não tá aparecendo ali a lavoura pronta e o pessoal falava que avançava demais tava murchando e olha só então se você passar mais um dia dormindo ela iria estragar, né? ó, eu vou deixar até umas 10 e meio ali, olha ela teria que aparecer aqui pra gente colher e geralmente tá certa essa tática, galera vamos ver eu vou parar aqui o tempo de 120 vezes pra tempo real e vamos ver se ela vai crescer que a gente já tinha que tá colhendo agora nessa época aqui a não ser que eu plantei ela na época da colheita é, galera ela não deu certo não deixa eu ver aqui a não ser que eu plantei ela na época da colheita e daí avança mais tempo ainda porque eu uso essa mesma tática aí e dá certo, galera vou esperar dar até umas 11 horas ali ó, 11 e pouco e eu já tô no segundo mês se eu avançasse mais um pouco eu acho que ela iria estragar 11 horas vamos ver é, já tinha que tá ela já tinha que tá amadurecendo mas eu acho que foi porque eu plantei eu não vi esse detalhe ó, no mês de agosto né eu teria que ter avançado mais um pouco vamos lá então vamos conferindo aqui pra ver porque a galera muito me questionou que tá estragando a lavoura não chega nem a colher deixa eu olhar aqui no mapa, galera ver como é que tá aparecendo pra nós aqui, ó ó, ele tá como cultivado ali tá como azul ah não, aqui ó tá como verde, ó cultivo e ele já tinha que tá no laranja como pronto pra colher então o que nós vamos fazer vamos dormir aqui vamos ver se eu passar desse mês e ela não estragar é porque eu plantei no mês da colheita e quando a gente planta no mês da colheita demora mais pra gente pra gente poder demora mais o ciclo pra gente poder colher e a galera vem muito questionando que ele avança e chega a estragar a lavoura olha só a gente o que que eu plantei aqui foi canola mesmo aí já tá grandinho ó né então eu acho que deixa eu dar mais um confere aqui ó já ficou um pouco mais verde ó se vocês verem já ficou um pouquinho mais verde eu acho que é o que aconteceu galera eu vou avançar de novo até o julho lá da colheita do outro ano e já volta aí pra nós ver se vai dar certo essa tática aí ou não olha só galera tá aí ó a lavoura cresceu né tá prontinha pra colheita ó se a gente vê aqui ó tá ó laranjado pronto para colheita então o que que acontece eu acho que a dúvida dos meus colegas é o seguinte ó eles disse que avançavam né e quando chegava pra colher elas não amadureciam o que que acontece galera olha só aqui a gente deveria eu plantei ela no mês de agosto ó ela amadureceu em maio ela tem todo um ano inteiro até nascer né então como a gente plantou ela fora a gente plantou ela lá você foi em agosto em setembro então você vai cuidando se você chegou no ciclo ali igual a gente fez ó chegou em julho agosto e não e não tava madura você avança o tempo e cada mês que você pular você cuida você olha a lavoura ah ainda não deu você avança mais um mês olha a lavoura não deu você olha mais um mês olha a lavoura avança mais um mês e olha até ela amadurecer então eu fiz desse jeito eu fui cuidando eu fui avancei em novembro olhei e não tava vim fui em dezembro voltei e não tava fui até chegar em maio e ela tava aí amadurecida se chegar o mês de amadurecimento dela a dica que é válida assim é bacana é o seguinte você vê no calendário aqui ó e vamos dizer assim ó eu vou colher esse mês de maio eu posso plantar milho grãos de soja uva e sorco e o que que acontece nesse mês ali de agosto onde a canola pode ser plantada e colhida fica meio bagunçada a época de 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 colher ela galera como vocês podem ver aí então eu sempre vejo na faixa amarela por exemplo ah eu queria plantar eu queria plantar batatas ali ó então você planta batata agora que é antes batata trigo tudo que é antes do laranjado que é época de colheta e aí você avança os doze meses que vai dar bem certinho chegou no décimo segundo mês e aqui não ó eu acho que até que está que estragou que já eu pensei demais eu acho não tá tá pronto pra colheita aí ó olha lá murcho galera murchou porque a gente avançou demais mas o que acontece você pode vir aqui se você chegou na época de colheita e ele ainda tiver meio verde não tiver no ponto da colheita você vem aqui no negócio de avançar o tempo cadê aqui avançar aqui ó tempo real põe 120 deixa até umas 10 e meia 11 horas põe o tempo normal que ela vai começar a amadurecer todo o campo né é isso aí galera a dica na verdade é só mesmo pra avançar a velocidade aí e a gente já emendou com a lavoura e coisa e tal então é simples qualquer lugar que você começar é só vir na tua sede aqui no pontinho de interrogação na tua casa clica com o L3 dormir deixa sempre 8 horas que quando ele acordar vai passar um mês então esse período de 12 meses de um ano você vai passar em 3 minutos mais ou menos e essa lavoura vai estar pronta ali pra colher beleza se você gostou da dica dedinho no like aí desculpa se eu falei alguma coisa errada espero as correções de vocês nos comentários ou a opinião ou alguma dica a mais aí se convido você aí já que não é inscrito no canal tá caindo de paraquedas aí mano se inscreve vem com o Lucas aí que tem muita coisa bacana no canal fui